Essa tromba me deixa uma luta, tá maravilhoso. Vou chamar aqui, cantando em Bahia, o nosso colar do peixe. Líndios, uma linda linda. Só dá ela. Gente, minha aluna de canto, dois anos e meio de aula de canto, palminha pra ela, que ela é demais. Agora eu fiz a minha como meu personagem, né? Deixar a minha colinha aqui, agora tudo é celular, né, gente? Não tem nem empatia, né? Ih, já fiz o código. É o seguinte. Vocês vão ajudar a gente a aquecer a voz. Vou fazer quatro números. O primeiro é o aquecimento. Então vocês vão ter que ajudar, bom? Vocês vão cantar junto. O segundo, o terceiro, o quarto, estão dentro de um contexto muito atual. Neste mês agora, temos um feriado próximo, fora hoje. E a gente, a gente dá consciência negra. Então a gente não pode deixar passar batido. O salão caiu no mês de novembro. A gente vai fazer uma referência à consciência negra. É o momento da gente parar e fazer uma reflexão. Aí a maioria dos feriados já estavam virando, né, as datas comemorativas ou simbólicas pra marcar um momento. Acabam virando dia de dar presente. Sai do tema, né? Então o dia da mulher começa a dar presentinho, florzinha pra mulher. na batedeira, aqui de qualidade de senso, né? Dá licença. Então, né? Se alguém vier dar uma florzinha pra um negro, no dia 20 vai tomar um taponoré. E o comércio faz isso. Acaba se apropriando pra vender mais. Não é pra dar flor, porcaria nenhuma pra ninguém. Flor é todo dia. A gente tem que receber isso na hora de ver. O melhor que dá é plantar, né? Vamos plantar a flor em casa, que ela viva. Então, no dia 20, que é a consciência negra, eu vou trazer pra cá dois negros espírituals. Tudo que é coro no mundo, no mundo ocidental, mas isso que no Japão, na Coreia, também fazem. Canta negros espíritual. Pra quem não conhece, fala rapidinho negros espíritual. Não é um negão, mas é negros espíritual, né? É um estilo de música que foi desenvolvido pelos negros americanos, por ocasião da escravidão lá, século 19, 18, né? Então, eles são tirados dos seus lugares de origem. Reis, cidadãos do bem, suas famílias formadas, arrancam de lágrimas, tornam o padrão, traz pra cá, usa. Faz esse horror que acontece, que a gente tem o mundo inteiro pra pedir perdão e ainda não resolve essa dívida. E devolvem pra gente o quê? Arte, cultura, vivência culinária, viva feijoada, viva capoeira, viva samba. Eles deixaram só um legado excepcional, como se fosse uma bolachada na cara, né? O homem dito mais civilizado faz a barbade e eles devolvem com isso. Então, não dá pra deixar passar batido. Nem o espírito é tão maravilhoso que não tem nenhum doutor. Aliás, o coral sabe, né? O autor que faz os negros espíritas é o mais famoso do mundo, né? Como é que chama? Anônimo. Anônimo, as talcias de línguas são de casa. O anônimo é o cara mais conhecido, né? Compõe tudo. Então, assim, não tem vaidade pessoal. Passou de boca em boca, tradição oral. Então, a gente canta essas canções sem precisar elogiar o compositor. O compositor, com certeza, é um negro escravo que passou pra gente esse trabalho. E, importando a história, não dá pra falar tudo, mas detalhe. Eles eram proibidos de cultuar as suas crenças. Então, foi implantado num cristianismo. E eles se identificaram mesmo no cristianismo, principalmente com o Velho Testamento. Porque tinha lá um papo do tal de Moisés que levava os caras pra Terra Prometida. Eles compraram esse pedacinho e falaram, é nóis. Vai levar nóis de volta pra África. Então, houve um sincretismo aí, uma aceitação. Porque era proibido outra coisa. Então, eles substituíam dentro do Velho Testamento do Cristianismo, os saberes culturais, religiosos, seus costumes. Então, essencialmente, 90% dos negros espíritus falam em textos de Obraão, de Velho Testamento, dessa passagem. Só pra todo mundo entender o que a gente vai fazer aqui. Então, o primeiro negócio espiritual é, nobody knows. Ninguém sabe os problemas que eu tenho. Mas, Jesus sabe. Glória a Deus. Então, é aquela coisa. Não vai estar sofrendo, mas existe uma dignidade acima de nós, maior que sabe dos nossos problemas, a gente está redimendo e segurando a bucha. Segundo é o Rock My Soul. O outro espiritual bem conhecido, fala, calenta a minha alma. A barra é pesada. A gente tem que pedir a jantão, ajuda a gente a segurar esse rojão, né? Por onde quer que a gente vá. E pra abrir essa apresentação dos negros espíritus, eu vou fazer um canto em latim, católico, com a referência da situação. Mas, porque se encaixa na questão de pedir paz, a gente precisa sair pra rua e brigar pelos direitos, sim. Mas, precisamos pensar um pouquinho na paz, né? Paz é uma coisa que a gente almeja pra depois que não está aí conseguir o que precisa, tá certo? Então, Dona Nobre se parte, que é outro anônimo, em latim. O coro não é fraco não, está cantando em inglês, em latim. Dezoito horas que ele sai, o negócio de nada que é branco. Coroa é capela, significa que não tem seguridade. Não tem microfone, não tem bicha. Cantar no gogó. Sala acústica. Cantar sem acompanhamento de instrumento. Nós estamos aqui só no rapazão. Doutor, lá, vamos embora. E o repertório é variado. A turma que está pra cá, tem um corredondinho aqui, não tem? Então, essa turma aqui, eu vou chamar de número 1. Rogério também. Todo mundo. Aqui é 1, tá? Quem é 1, levanta a mão. Tem 1 aí que vai ajudar. Olha! Elas vão ajudar vocês, tá? Aqui tem o que achar uma divisão, né? Tipo, essa menina vagarina maravilhosa aqui. Essa filhinha aqui, pode ser o 2? Levanta a mão quem é 2. Isso. Aí, os demais restantes, sabe? E que não vocês são? 3! E aí, gente, gente, papo. 3 é velho, tá? 3 vai estar com quem? 3. Com a galera que chave a sua, tá bom? Elas estão lindas hoje, ó. Bonitas. 1. Aqui. 2. 1. Aqui. 3. Beleza? Bora, vamos lá. 3. 3. 2. 3. 3. 3. Øi, 3. 4. 1. 6. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. Dorme-vous? Dorme-vous? Tá dormindo? Acorda. Son neve martini. Son neve martini. É o sono da manhã. É hora de o cara acordar e examinar e dormir. Agora, a expressão quer ser difícil. Din din dão. Se for eu, minha gente. Din din dão. O que quer dizer isso? Vai tocar o sino e vai dançar aqui no mioco. São fotógrafos. Não sei se ele citava lá. Freire Jacques. Freire Jacques. Dorme-vous? Son neve martini. Din din dão. Din din dão. Vocês estão novos demais. Vamos dar uma vez geral para os mundos. Aí nós vamos dividir um, dois, três. A gente já fez duas coisas. Vocês vão ver como vocês cantam. É verdade, tá? Vamos lá. Freire Jacques. Freire Jacques. Dorme-vous. Dorme-vous. Son neve martini. Son neve martini. Din din dão. Din din dão. No final eu vou fazer assim. Din din. Din din. Din din. Baixo. Fecha a mão. Aí eu vou fazer pequenininha a mão. Fazer um som. Din 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 din. Din 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 din. Entendeu? A mão cresceu, solta a voz. Mão colheu. Din 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 din. Din 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 din. Não importa. Minha mãe. Vai lá. Din din din. Din din din. Gente, que coisa. Enfim. Aplausos. Aplausos. Agora vai entrar cada um na sua. Aplausos. Quem é um aí? Aplausos. Aplausos. Amém. Amém. O gino, 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 gino. Gente, não. Bravo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.